Hi, how are you? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, no nosso conteúdo de inglês. E nós vamos começar lá na page 25, na página 25, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre os monthes. Então, peguem lá com o teacher o conteúdo de vocês, para nós iniciarmos, então, a nossa aula. Como vocês estão vendo, ali na page 25, nós temos na seção Check It Out, esta imagem que eu coloquei para vocês aí. E que diz, o exercício está propondo, Complete with the missing monthes. Que significa, Complete com os meses que estão faltando, ok? Então, nós vamos completar em inglês, esta imagem que está aparecendo aí, com os meses que estão faltando. Apenas uma informação, este quadrinho que eu coloquei ali no cantinho, que também está presente no material de vocês, ele traz uma informação muito importante. E ele diz o seguinte, Always use capital letters to write the monthes of the year. Que significa, né? Sempre utilize letras maiúsculas para escrever os meses do ano, certo? Então, todas as vezes em que vocês forem escrever os meses do ano, os meses devem ser escritos com letra maiúscula. Olha ali o exemplo que nós temos. Então, meu ano letivo, ou meu ano escolar, é de março a dezembro, certo? Mas agora nós vamos voltar ao exercício. E para isso eu coloquei aqui para vocês todos os meses do ano, os months of the year, todos os meses, em ordem e a escrita destes meses, né? Já que eles não aparecem ali. Porém, é um conteúdo que todos vocês devem se lembrar, né? Nós já estudamos, nós já trabalhamos este conteúdo anteriormente. Então, enquanto vocês tomam nota dos meses ali na ordem, eu vou fazer a leitura deles aqui com vocês, tá? Então, nós temos ali na ordem. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, certo? Então, aqui nós temos os 12 meses, from January to December. Olha de novo a pronúncia de alguns deles, que às vezes gera um pouquinho de dúvida. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December, ok? Então, caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo para vocês anotarem ali certinho na ordem os meses, vocês podem pausar e aí em seguida nós damos sequência nos nossos conteúdos, certo? Na sequência, pessoal, vocês estão vendo aí que o teacher colocou novamente aquele textinho que estava presente no Organize Your ID, na seção Reading Time, na página 24, certo? Por que eu coloquei ele novamente? Porque nós vamos precisar dele para nós fazermos a seção Organize Your Ideas, né? Organize as suas ideias, que está presente ali na page 25, na página 25. Como vocês se lembram, na nossa última aula nós tínhamos falado, então, sobre o ano escolar ao redor do mundo. E nós tínhamos analisado estes três países, Costa Rica, Japão e Nigeria, ok? Então, nós tínhamos visto, por exemplo, que na Costa Rica, they use uniforms, eles usam uniformes. The school year runs from February to December. O ano escolar vai de fevereiro a dezembro. Os alunos têm, em média, dois meses de férias, né? Students have vacation for about two months, from December to February, de dezembro a fevereiro. E que eles têm algumas semanas de folga em julho. Eles estudam algumas disciplinas que a gente trabalhou ali, ó. Spanish, Social Studies, Math e Science, certo? Nós vimos também o Japan. Vimos o Japan, que o ano escolar começa em April, em abril, e termina no outro ano, no mês de March, março. Aí eles têm três pausas, né? Pro Summer, Winter e Spring, que separam os três períodos. E as disciplinas que eles estudam no Japão, né? As disciplinas escolares. Japanese Language, Math, Reading, Social Studies, certo? Music, Art, Moral Education. Então, nós vimos ali, comentamos bastante sobre os conteúdos, né? Que eles estudam no Japão. E, por último, nós temos Nigeria. Então, na Nigéria, nós vimos que o ano escolar vai de janeiro a dezembro. The School Year in Nigeria runs from January to December. É dividido em três períodos, né? Com um mês entre cada período. Eles aprendem algumas línguas, que são os principais idiomas. Rossa, Yoruba e Ibo, além de algumas disciplinas que são também estudadas em outros locais. Como Matemática, Inglês, Math, English, Social Studies, Health, Physical Education, Religious, Instruction, Agriculture e Home Economics. Certo? Então, a partir deste texto que nós tínhamos trabalhado, eu fiz aqui uma retomada e o texto está ainda ali na page 24. Então, vocês estão ali com o material aberto. Nós vamos fazer a sessão Organize Your Ideas, certo? Por quê? A sessão, ela pede para nós completarmos aquela tabela que nós temos ali. E como vocês estão observando aqui, o teacher fez uma divisão desta tabela em duas partes. Porque ela não caberia e assim fica mais fácil para vocês acompanharem comigo, tá? O que nós temos que fazer, então? Nós temos ali os países, o ano escolar, as férias e as matérias que eles estudam. Então, School Year é o ano escolar, Vacations, as férias e Subjects, que são as disciplinas estudadas. Ok? Como nós já trabalhamos basicamente duas vezes com esse conteúdo, o teacher colocou ele aqui para vocês tomarem nota, enquanto eu vou comentando um pouquinho, certo? Então, o primeiro país ali que nós vamos ver é Costa Rica. Então, na Costa Rica. Como que funciona o ano escolar? Vai de February to December. Então, ele vai de fevereiro a dezembro, certo? E as vacations, as férias? Então, conforme nós vimos no texto, vai de December to February, from December to February, de dezembro a fevereiro, and a few weeks in July, que significa em poucas semanas em julho. Ok? Aí, lá na frente, quais são os subjects que eles estudam lá? Então, eles estudam espanhol, estudos sociais, matemáticas, ciências, inglês e aula de informática, né? Ciência da computação. O próximo país que nós vamos analisar agora é o Japan, certo? Então, o Japan, o school year. O ano escolar no Japão, ele vai de April to March, né? Então, ele vai de abril até março do ano seguinte. E as vacations, as férias? Conforme nós vimos lá atrás, eles têm três pausas que marcam os três períodos, certo? Então, breaks for summer, winter and spring. Então, pausas para o verão, inverno e primavera. Ok? E os subjects, as matérias escolares? Japanese, math, reading, social studies, music, art, moral education. Então, japonês, matemática, leitura, estudos sociais, música, arte e educação moral. Ok? Se vocês quiserem pausar para que vocês consigam acompanhar esta tela antes do professor passar para a tela seguinte, para dar tempo de vocês anotarem, vocês podem fazer uma pausa, certo? Então, dando sequência, nós temos mais dois países. Nigeria, que foi um país que nós havíamos visto. E aí embaixo, o exercício, ele pede para que a gente coloque no nosso país, Brazil. Certo? Então, nós vamos ver primeiramente Nigeria. Então, school year in Nigeria. Então, vai de janeiro a dezembro. Vacations, as férias. A month of in between each term. Então, eles têm um mês livre, né? Um mês de folga entre cada período. E as subjects. As matérias eram várias. Então, o teacher colocou algumas aqui, tá? Caso vocês queiram completar com todas, é só recorrer ao textinho ali, que está nas duas últimas linhas do texto. Ok? Então, eles têm... Então, eles têm os idiomas ali, que nós tínhamos visto, os três, né? Matemática, inglês, estudos sociais, saúde e educação física. Ok? E o próximo agora, pessoal, diz respeito à nossa realidade. É claro que pode ter alguma variação, dependendo da região do país e agora, neste momento que nós estamos passando, né? Com as aulas à distância. Mas, basicamente, o teacher colocou aqui a sugestão de acordo com o que nós estamos acostumados. Então, em Brasil. School year. February to December. Então, vai de fevereiro a dezembro. Vacations. A few weeks in July. Então, poucas semanas em julho. December and January. Dezembro e janeiro. Ok? E as school subjects. Assim como tem algumas variações dentro do nosso país, dependendo da região, algumas disciplinas, elas também podem ser diferentes de uma escola para outra, de uma realidade para outra. Então, eu acabei colocando aqui as mais comuns. Certo? Português. English. Math. Geography. History. Science. PE. And art. Então, português. Inglês. Matemática. Geografia. História. Ciências. E educação física. E, por último, a arte. Ok? Então, caso vocês queiram acrescentar outras disciplinas, vocês podem ficar à vontade. Ok? Então, se vocês, novamente, quiserem fazer uma pausa na tela, para que vocês consigam anotar tudo ali na tabela de vocês, vocês podem fazer a pausa e, em seguida, nós damos sequência nas nossas atividades. Certo? Por fim, pessoal, agora eu convido vocês a pegarem comigo lá no livro de atividades de vocês. No nosso livro de atividades, nós vamos pegar lá na page 11, na página 11, para nós fazermos este exercício que ficou faltando ali, quando nós estudamos sobre as horas, né? Talking about the time. Quando nós estamos falando sobre o tempo, o horário. O exercício 5, que está aparecendo aí, que é o proposto, nós temos ele ali, ó. Check the departure table and write down the name of the city next to the departure time. Então, ele diz ali, ó. Cheque o quadro de embarques e escreva o nome da cidade ao lado do horário do embarque. Então, nós temos aqui um painel, né, que diz respeito ali aos voos. E nós temos o horário de cada voo dependendo de cada cidade. Nós temos que identificar e na frente colocar o nome das cidades, certo? Então, na letra A, nós temos ali 10, 20, que significa 10 e 20. Então, vocês vão localizar ali para mim para qual cidade nós temos o voo 10, 20. Na letra B, a quarter to nine, que significa um quarto para as nove. Como nós estudamos lá atrás, um quarto é o mesmo que 15 minutos. Então, 15 minutos para as nove, que corresponde a 8, 45, 8 e 45. Então, para qual cidade é este voo? Eighty, forty-five ou a quarter to nine. O exercício A, C, exercise C. Eleven, ten. Então, que número que é eleven? Onze. E que número que é ten? Dez. Então, onze e dez. Qual é o destino? Na letra D, half past nine. Então, half, como a gente tinha trabalhado já, significa metade. Metade passado das nove. Então, significa que são nove e meia ou nine, thirty. Nós podemos dizer também nine, thirty. Então, localizem ali a cidade para mim. Na letra E, eight, twenty. Então, eight, oito, twenty, vinte. Oito e vinte, eight, twenty. Na letra F, nine, oh, five. Então, esse O significa que ali tem um zero. Então, nove, zero. Que número que é five? Cinco. Então, nine, oh, five. De. A quarter to eleven. Então, novamente, ó, um quarto. Então, quinze minutos para as, como que é eleven? Onze. Então, um quarto para as onze ou dez e quarenta e cinco. Ten, forty, five. E na última, na eight, na H, nine, fifty, five. Nove e cinquenta e cinco. Então, o último que sobrou ali, nine, fifty, five. Ok? Então, ficou fácil, pessoal. O teacher ajudou vocês na localização das horas para compreender o exercício. Agora, é só vocês completarem com os nomes das cidades. Ok? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que foram propostos. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye.